A minha alma está cheia, pois visitei o azeite, a mãe de Deus da sandeia. Pois visitei o azeite, a mãe de Deus da sandeia. Meu padre se surrumando e proteja todo dia, rezando o santo rosado que impede a Virgem Maria. O romeiro obediante na vida não se apeia, nem meu padre se surrumando e a mãe de Deus da sandeia. Nem meu padre se surrumando e a mãe de Deus da sandeia. Meu filho estava doente e o médico desenganou. Fiquei desorientado e sua mãe bastante chorou. Levanto vela na mão. R$ 9,00, será, pessoal? Nem meu padre se surrumando e a mãe de Deus da sandeia. Meu filho estava doente e o médico desenganou. Fiquei desorientado e sua mãe bastante chorou. Levando vela na mão. Na hora a mente vagueia. Jesus, vem em meu sofrimento e a mãe de Deus da sandeia. Jesus, vem em meu sofrimento e a mãe de Deus da sandeia. Meu filho hoje está vivo e se chama Ciso também. É doutor de anel no dedo, honesto, vivi muito bem. A luz que vem lá do céu, a sua estrada clareia. A luz vem de meu padinho e da mãe de Deus da sandeia. A luz vem de meu padinho e da mãe de Deus da sandeia. A luz vem de meu padinho e da sandeia. Amém. Amém.